Fiz um óculos para longe, perto, multifocal ou progressivo, não me adaptei. O que eu faço? Primeiro, tem que ver que lente você fez. Fez uma lente de qualidade? As medidas estão certas? A armação é a correta? Se todas essas respostas for sim, armação adequada, uma lente boa com campo de visão amplo, o grau está correto, as medidas estão corretas e você não se adapta, tem pessoas que isso acontece. A minha sugestão é, faça um óculos só para longe e um só para perto. Na maioria das vezes você vai precisar só para perto. A dificuldade é que você vai ter que usar ele assim, para enxergar por cima para longe, dependendo do seu trabalho, e carregar ele aqui. Não tem jeito, ou na bolsa ou pendurado, porque não dá para caminhar com um óculos só para perto. Então, é mais difícil, é mais ruim, porque se você tiver que usar o só de longe também, você vai ter que ter dois óculos sempre. É um trabalho danado. Minha sugestão é fazer um progressivo, porém, tem que ver todas essas situações que você já fez e não adaptou. Se a lente era de qualidade, se as medidas estavam certas, se o grau estava certo, se a armação era adequada. Então, existem vários fatores que podem levar uma lente progressiva a dar certo e não dar certo. O importante é, procure uma ótica de confiança, vier aqui na nossa loja, a gente vai conversar, vai entender o porquê que não deu certo. Às vezes, o problema pode estar com você. E as óticas não dizem isso, porque é meio constrangedor dizer para o cliente que o problema está com ele. Porque se tudo isso está certo, ele não enxerga, o problema é ele. Às vezes, ele tem um trauma, às vezes, ele é ansioso, ele é agitado, ele é meio depressivo, toma medicamento. Bom, o medicamento muda da visão. Eu tinha uma cliente, já que tinha depressão, e tomava muito remédio. E o remédio altera muito a visão. Então, um dia o óculos é bom, outro dia o óculos não é bom. Mas isso não é porque o óculos deixou de ser bom. É porque o remédio alterou a visão dela e ela não enxergava bem. Nem sem óculos, nem com óculos, ela precisaria baixar, parar o medicamento, voltar a ter a visão normal. Que aí o óculos ia resolver o problema. Então, se atente a esses quesitos, beleza? Um forte abraço!